Para de gastar mais as suas compras online e instala o Bitech Pague Menos, é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. E é o seguinte, gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai falar de uma situação que eu estou passando e que você também pode passar, pode acontecer com qualquer pessoa, que é receber um produto falsificado. Eu comprei aqui um microfone da Rode pelo Mercado Livre, recebi, utilizei por um tempo e acabei descobrindo depois de dois meses, dois meses foi bom, né? Depois de dois meses, que ele não era original, né? Por algumas coisinhas aqui, enfim, não tem o número serial. Eu fui cadastrar, na verdade, o serial dele para ter uma garantia aí de 10 anos que a Rode dá e vi que o serial não estava aqui, colado, eu falei, ih, tem coisa estranha. Daí eu fui procurar na internet várias coisas para entender como é que era o original e descobri que eles vendem esses modelos aqui falsificados, que são muito parecidos com os originais. Até o áudio chega a se assemelhar um pouco, mas tem algumas diferenças principais, como essa roldaninha aqui, que ela acaba sendo de metal no original e aqui é de plástico. A questão do número serial não está aqui, ele veio colado na caixa aqui de qualquer jeito, enfim. Tem várias coisas aqui que indicam que ele não é original. E eu descobri isso, até a escrita aqui é mais fraca, o tamanho dele é um pouco menor, mas ele é bem parecido. Mas o objetivo não é isso, tá? Não é a gente falar sobre o Rode aqui, é falar sobre a situação e se o Mercado Livre é seguro e outros marketplaces são seguros e o que você pode fazer se isso acontecer com você. Então eu quis aproveitar isso que aconteceu comigo, que pode acontecer com qualquer um, e falar dessas plataformas porque eu já compro no Mercado Livre há muito tempo e eu considero sim uma plataforma bem segura, tá? Esse vídeo não é pra meter pau no Mercado Livre porque, ah, eu tô bravo, eu recebi um produto aqui em falsificado e tô sendo lesado e da, 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 não. Não é isso. É explicar pra vocês o processo, o que que você pode fazer pra tomar cuidado, né, pra não comprar um produto falsificado, como checar se você tiver desconfiado e o que que você pode fazer também nos marketplaces, que não só o Mercado Livre, mas a gente tem, por exemplo, a Amazon, a Americanas, o Submarino, diversas outras lojas que tem o sistema de marketplace. O que que é isso? É uma pessoa que utiliza a plataforma da empresa pra vender um produto. E aí a empresa vai intermediar, então a Amazon, ela vai intermediar caso você tenha algum problema. O Mercado Livre, ele faz isso também, mas ele não é uma loja que vende produtos, ele não tem o produto vendido pelo Mercado Livre, ele só intermedia as compras, ele é uma plataforma de vendas, tá bom? Então o que que acontece? Eu vou contar a minha situação pra vocês entenderem. Descobri depois de dois meses, passado já dois meses que o produto não era original, entrei em contato com o vendedor e eu comprei esse produto do vendedor Mercado Líder, como é que ele chama mesmo? Mercado Líder Platinum, que significa o quê? Que é um cara de confiança, porque normalmente é um vendedor que tem muitas vendas, que entrega rápido, que já teve muitas vendas nos últimos meses, então tem vários padrões que o Mercado Livre coloca pra pessoa atingir, que realmente são bem exigentes, pro cara receber essa, digamos, essa nomenclatura aí. esse badge, digamos assim. E eu comprei, digamos, seguro, porque como eu vi que era um mercado líder, o cara era um mercado líder Platinum, tem vários produtos, é uma loja bem grande, tem vários produtos aí de som que o cara vende, e eu não me preocupei muito, eu já comprei várias vezes no mercado, e acabei ficando um pouco mais relaxado, e acabei me dando mal, né? E o que que acontece? Eu entrei em contato com o vendedor, expliquei pro cara, falei, ó, não é original, aconteceu isso, daí ele demorou pra responder, começou a meio que enrolar, e falou assim, ah, eu já, eu conversei com o meu fornecedor, e o fornecedor disse que é original, e parou de me responder. Não me respondeu mais, começou a me ignorar, entrei em contato com o Mercado Livre, o Mercado Livre falou, Becker, já passou 60 dias da sua compra, e a gente não pode fazer mais nada, você tem 60 dias pra reclamar formalmente, pra que a plataforma do Mercado Livre possa interferir, tá? Eu entrei em contato pelo chat. E aí o que que acontece, gente? Eu até entendo o lado do Mercado Livre, porque 60 dias é um prazo razoável pra você perceber alguma coisa de errado no produto. Eu que panguei, dei uma panguada mesmo, e não me toquei, né? Fui perceber só depois. Só que ainda assim, é uma coisa um pouco fora do padrão, né? Quando você recebe um produto falsificado, não é questão de defeito, a gente não tá falando mais de 60 dias, ou de 3 meses de uma garantia por causa de defeito, e sim por um produto que não é o que você comprou. E aí você tem o código do consumidor que classifica isso aí como crime, etc, etc, enfim, é passível de punição e blá blá blá, que você pode procurar um advogado, se você quiser entrar com o processo, você pode também entrar no Procon, você pode procurar o Procon da sua região online, e eu aqui no estado de São Paulo entrei lá no site, já fiz a reclamação com os dados da nota fiscal que o vendedor emitiu pra mim. Então é por isso que é importante a nota fiscal, porque você sabe da onde o produto tá vindo, e pra quem você deve reclamar se aconteceu alguma coisa, tá bom? Então o Mercado Livre não pode me ajudar nesse sentido, só que eu também não vou falar assim, ah, mas poxa, o Mercado Livre é um sacana que não fez nada pra me ajudar. É um prazo razoável, eu entendo, mas eu entendo que nessas situações que é uma coisa um pouco fora do sério, a plataforma poderia ter algo um pouco mais efetivo pra que eles abrissem, digamos, uma investigação e olhassem mais a fundo, principalmente quando a gente fala de um vendedor que é mais, digamos, qualificado, né, no caso. E o vendedor, o que que acontece? Eu até conversei com ele inicialmente, porque pode ser que às vezes o cara tenha recebido um produto de um fornecedor que ele não sabia que era falsificado, né, às vezes as falsificações são tão bem feitas que o cara não percebe, aí ele recebe de um fornecedor que sacaneou ele, e ele poderia não estar sabendo. Então eu dei o benefício da dúvida até pro vendedor, que por sinal não ligou muito pra isso, né, o cara simplesmente falou, não, é original e problema teu. Então eu já tomei as medidas cabíveis, eu já fui lá, fiz a reclamação no Procon, se precisar de advogado eu vou entrar com o advogado, porque a gente precisa se mexer, a gente não pode deixar isso simplesmente quieto, porque daí se o cara tiver de sacanagem mesmo, ele vai continuar de sacanagem na plataforma. É uma loja muito grande, eu acho que eles não vendem produtos falsificados, eu acho que eles têm produtos originais, porque tem muita venda lá, mas às vezes o cara pode inferir alguma coisinha ali no meio, né, vai saber. Enfim, não posso falar nada, nem provar nada, porque eu não sei. E aí agora vamos falar um pouco da parte da plataforma em si. O Mercado Livre, gente, é uma plataforma, assim, segura, tá? Eles têm várias formas de te ajudar, então se você tiver algum problema com a sua compra, você pode acionar o Mercado Livre, e eles vão interferir aí na negociação. E quando eu tive problema, já tive problema com algumas compras, sempre foi fácil de resolver. Então eu não tenho até o que falar do Mercado Livre, porque é uma plataforma que eu uso muito, eu acho que eles conseguiram desenvolver um sistema que dá segurança para quem compra, e ele sempre tende, ele sempre tende para o lado do comprador, ele dá uma, digamos, uma credibilidade maior para quem está comprando. Então se você quiser devolver o produto, você pode, não costuma ser difícil. E eu descobri que é um prazo de 60 dias que você tem, mesmo que você tenha recebido o produto e não tenha aberto a reclamação, no momento que você receber, você pode abrir depois. O que eu acho que é um prazo razoável, né? Então vamos ser justos aí. E o que acontece? Para você comprar no Mercado Livre, você está comprando de uma pessoa do outro lado, pode ser uma loja, um vendedor, alguém que tenha uma loja física, e tem diversas pessoas que verem no Mercado Livre. Tem gente que está de sacanagem, e tem muita gente séria. Na verdade, os vendedores aí que são grandes, são pessoas muito sérias, são vendedores que estão ali trabalhando realmente, não estão de brincadeira, né? Então o ideal é você olhar as classificações dos vendedores, como eu fiz, é claro, né? Buscar esses vendedores que são bem qualificados, olha os comentários, olha as últimas vendas nos últimos períodos, como é que está o termômetrozinho lá de venda, e aí compre. Só que quando você receber o produto, dá uma conferida, não seja panguá como eu fiz aqui, e não checar aí de uma forma um pouco mais detalhada, né? E outra dica importante é a seguinte, alguns produtos, gente, eles são bem mais falsificados do que outros produtos. Esse tipo de microfone, eu não achei que existisse falsificação, porque é algo muito específico, que não vende tanto assim, não é que nem um fone de ouvido, ou sei lá, um iPhone, que às vezes a galera falsifica muito, alguma coisa do tipo, que vende muito. Então normalmente as pessoas falsificam produtos, quando você tem uma demanda muito grande pela compra desse produto. E eu não achei que isso fosse chegar na Rode, né? Mas chegou. Então, essa é uma dica muito importante. Tenha sempre em mente o tipo de produto que você está comprando. Alguns vão ser mais falsificados, outros menos. E aí é importante, se é um produto que tem um grande volume de falsificação, você quando receber, checar, dar uma olhada em vídeo, ver se não tem algo estranho na caixa, assim por diante, tá? Para você ter certeza que você recebeu o produto original. E se você não receber, vai ter os meios lá no Mercado Livre para você abrir a reclamação. Outra dica é, use sempre o Mercado Pago, porque daí você está fazendo a transação dentro da plataforma do Mercado Livre e é mais fácil para você ter o seu dinheiro de volta. E converse sempre por dentro da plataforma do Mercado Livre. Em vez de ficar trocando mensagem no WhatsApp com a pessoa, é legal conversar pelo chat do Mercado Livre porque eles podem olhar o histórico se você precisar comprovar alguma coisa, está tudo lá bonitinho gravado, né? Não fica aquela coisa de você fazer por fora e nem evite pagar por fora, sabe? Enfim, esse tipo de coisa não dá certo. Vendedor sério do Mercado Livre, ele faz todas as transações por dentro do Mercado Livre, tá ok? Agora, gente, vamos falar a questão de plataformas de marketplace, né? Que são as plataformas aí que vendedores que utilizam grandes plataformas. Americanas, Submarino, Amazon e assim por diante. A pegada é a mesma, você tem uma pessoa ou uma loja do outro lado que utiliza a plataforma do site. Então você pode ter uma pessoa mal intencionada ali dentro que às vezes vai vender um produto falsificado ou vai tentar te dar algum golpe, mas você tem a loja te ajudando do outro lado, né? Então normalmente você também consegue ver a avaliação. Então na Amazon, por exemplo, você tem lá a avaliação dos compradores, você consegue ver certinho as últimas compras, o que o pessoal falou, se recebeu direito, você demorou, você não demorou, e aí você tem que fazer essa avaliação. Ainda assim, se você comprar e tiver algum problema, você pode acionar a empresa, né? E aí a Amazon, a Americanas ou Submarino, seja quem for, para você poder ter o seu restarcimento, enfim, ter alguém ali olhando a negociação. E tem alguns vendedores até que são um pouco, digamos, mais conhecidos na plataforma, que são já vendedores que nem a gente tem aqui no mercado líder Platinum, né? O vendedor que é mais alto nível, muitas vezes o produto é de uma outra loja, mas ele é enviado pela Americanas ou pelo Submarino. Então significa o quê? Que a empresa já tem a posse do produto, a Americanas já está com o produto e quando você compra, eles fazem o despacho do produto. Isso fica lá no fornecedor da própria Americanas, por exemplo, no fornecedor não, no galpão, gente, da Americanas ou da Amazon e assim por diante. Então existem esses vários formatos de negócio, é claro que tem gente maldosa que pode tentar se aproveitar dessas plataformas para dar golpe, mas não costumam durar muito tempo na plataforma e você pode se prevenir dessas formas, sempre checando os comentários, mandando perguntas para o vendedor para ver se ele responde e assim por diante e recebendo o produto conferindo se está tudo certinho, tá bom, gente? Em relação ao meu caso, eu vou esperar a resposta do Procon, eu já entrei em contato com o Procon, o cara está me ignorando e parou de responder, então esse infelizmente é um problema porque daí a gente vê que a questão é mais de caráter da pessoa, do vendedor que está fazendo isso, mas eu vou tentar resolver pelo Procon, se não der eu vou procurar os meios legais. E é isso aí, a gente precisa se prevenir, mas também não achar que, ai, meu Deus do céu, Mercado Livre vão dar golpe em todo mundo, tem que tomar, não é assim, gente, eu gosto muito da plataforma, não é por causa disso, desse tombo que eu tomei dentro do Mercado Livre que eu acho que a plataforma é sacana ou é ruim, eles têm meios bem interessantes para resolver os problemas, é só seguir as regrinhas e tomar esses cuidados, né, que eu já expliquei aqui no vídeo para vocês. Então é isso, gente, eu queria só passar essa situação, aproveitar para trazer esse golpe aí que eu tomei, mas para trazer para vocês um vídeo para explicar um pouquinho e dar algumas dicas do que pode ser feito. Então, normalmente, se você ver que você recebeu alguma coisa errada, tenta conversar com o vendedor de forma amigável pela plataforma, utilizando sempre a plataforma para registrar tudo certinho, se o vendedor não tiver, não quiser conversa, aciona a plataforma e aí eles vão intervir para resolver aí para você. E é isso aí, tá bom, meus queridos e queridas? Deixe seus comentários se você já teve algum problema, se você, como que você resolveu esse problema, que dicas que você também pode dar para as pessoas que estão passando pelo que eu estou passando aqui de ter recebido um produto falsificado achando que era original, tá bom, galera? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!